E aí galera, beleza? Bonecos, se ninguém tem mais um vídeo de Rocket League Trazendo aqui mais uma partida ranqueada 2 contra 2, tô com o Corote aqui E aí Corote? E aí, beleza? Beleza, vamos que vamos que o chão não pode parar rapaz Vai lá trombar com os caras lá Vamos dar o baile aqui, ó O golaço, ó Já veio lá de trás Que viagem é essa, cara? Eu vi voar lá de trás Ai, que viagem Ia ser lindo, filho Ih, o bagulho aqui já começou a dar lag Nossa, filho, essa foi linda Vai na base da pancada Vamos acelerar isso aqui, vai Opa, errou Nossa, o cara acertou, mentira Que que ele... Que desgraça O cara vai fazer gol contra, filha da puta Foi mal, foi mal, velho Burrice total que você fez agora aí Ah, velho, o bagulho eu fui bater pra ir pra frente, velho Ia pingar, caralho É que o bagulho eu tava na frente da bola, velho Foi mal, mano Vamo lá, vamo lá Ah, porra, viu Vamos ganhar desses vagabundos aí Pera aí Isso que chapa, vai tá dando lag Olha, vai ser pouco por pouco Olha, embate Eu faço pra eles e você faz pra nós aí 2x0 pra nós, hein Tá 2x0, fi É nóis, vamo lá É você, hein Ixi, meu carrinho tá sambando aqui, mano E pior que não tá lag, mano Mas tá dando lag, mas não tá lag Vai entender isso O ping tá... Olha lá Meu carrinho tá sambando, mano Olha lá Olha lá Alguma coisa tá acontecendo aí, fi Aqui tá lá Ah, agora fui eu que fiz o gol contra Ah, o cara fez o gol Puta, bota Bateu ne mim, ó Aqui tá foda, velho Eu não sei o que tá acontecendo Aí, você errou a bola de novo ainda Pra variar, né Ah, velho É foda Nem falo nada, né, sobre isso Meu Deus Vai, vai Vamo parar de fazer cagada Aí, ó Vai, vai, vai Ganha, ganha Ganha na dividida dele Nossa, eu cheguei lá na frente Ah, errei o gol, velho E eu errei ele Olha o ganho no meio, ó No meio, no meio, no meio Puta Nossa, que viagem, velho Toma Ah, bó É que eu tô falando, fi Nós faz pra nós e pra eles Você empurrou o cara lá É, fi Eu meti o pé, fi Olha lá onde o cara foi Toma Aqui vai ganhar de nós fácil não, rapaz Não, fi Eu sei, hein Hoje nós tá com o pino da granada, fi Toma Ganhando dividida Vai pingar no meio Filho da puta De onde você vem, cara O que você tá fazendo aqui? Eu vim pegar a rebarba, velho Não, viado Fica dentro do gol Quando eu tiver na bola Você espera, viado É lá, mano O bagulho tá foda, velho Meu carrinho Ele tá andando pro lado, mano Sem maldade Não tá dando pra jogar Mano, seu pingue tá 16, velho Mas o bagulho tá travando, mano Não sei o que é Ah, não Tá estranho, fi O pingue tinha que tá Então Isso que eu tô achando estranho Eu acho que você tava dando merda O bagulho era pra tá filé, velho Rodando aqui, ó Mas o bagulho não tá, mano O bagulho tá travando, carinha Mano, eu tenho que jogar sozinho contra os dois Fazer o quê? Você é o bichão mesmo, hein, doido Vambora Vambora Aqui nós não temos boi, não, fi Nós jogamos só Ai, caralho O cara bateu em mim Não sei, junto, velho Filho da puta Vai lá, vai lá na bola Onde você vai Errei Ah, o cara ganhou Moiou Moiou, mano Não, fica na bola Será que tá dando lag? Vai na bola Não fica pra trás, não, mano Aí eu tenho que vir na bola Se o cara ganha de mim, fodeu Então você aguenta aí as pontas aí, mano Hum, boiola Vai, vambora Dois minutos pra não empatar ainda, hein Dois minutos Meu carrinho tá travando, velho Puta que pariu O cara pegou Que caralho Calma Ih, essa não sei não Ai, errei Tira, corote Tira, mano Não dá, mano Não dá, o bagulho tá travando, velho Ó, louco Não é possível Não chega a um, meu amor Não tá travando, caralho É, usa o turbo, ó Não tem, turbo Você que fez gol contra Três gol contra Aí não dá, ó Que gol contra, fi Foi você que bateu pro gol, viado Olha lá, fi O bagulho tá travando tudo aqui Se desse pra ver aqui ainda o bagulho O bagulho tá andando pra um lado A bola tá pro outro Ah, o cara tirou de novo Vai na bola Mano, vai na bola, viado Vai, vai que dá tempo, mano Vai um minuto, ó Nós faz gol agora, ó Ó E faz gol daqui a pouco, fi Vai que dá tempo, rapaz Vamo lá, hein Vamo ver se a gente consegue recuperar aí, velho Mas não conta comigo, não Que tá foda aqui, velho Vai na bola, mano Não para de ir na bola, não, então Continua indo na bola Você tá afastando dela E você não tá fazendo nenhum nem outro Aí, ó Toma E aí, agora só falta virar agora É mesmo, é? Ih, eu voei lá de trás Essa não errei não, ó Ó Toma Eu chumbei Ó, de sola, rapaz Que que é isso, hein? Foi com escapamento essa aqui Fica aí no gol, hein? Empate em menos de 10 segundos, rapaz Ele empatou mesmo Ó Fica aí, fica aí Eu tô na bola aí Vai ficar todo mundo aí quietinho aí Não vai subir ninguém Fica aí, caralho Eu tô na bola porque você tá vindo Vai Vai ajudar aí Você vai me correr na bola Não, eu tô na bola Você fica, caralho Aí o cara pega e não toma o gol Por ele não toma o gol toda hora Um tá na bola, o outro espera aí Então vai É você de novo Fica aí, se eu tiver na bola você espera, mano Pra você salvar o gol Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Agora eu tô na bola Agora você vai Eu tô esperando aqui atrás É o gol Calma, calma, calma Boa Virada Ah, virada espetacular essa aqui Essa aqui eles tinham que ter desconectado mesmo Quatro gols em um minuto, filho Que que é isso, hein? É nóis É, filho Boneco assassino mesmo Boneco se não quer, agradece Até a próxima Valeu Fuuu